Parece que eu tô sendo perseguido aqui, opa, e tá tentando me pegar mesmo, ih rapaz, o Alossauro quer a minha carne Ei, dei cara com ele, peraí, eu queria tentar flanquear ele, será que ele vai cair? Não, não caiu nessa Olha, nossa, me acertou, ah, mas eu também rateei, né galera, eu cheguei muito perto dele, sabia que ele ia tentar me morder Deu uma mordida e acha que vai sair impune, olha só, agora, 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 ai, 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 quase galera Ele tá bem espertinho, olha só, e tem uma carcaça ali, ih rapaz, será que ele tava guardando a carcaça, mas eu não tinha visto Peraí, eu acho que não é uma carcaça não, é um pack dormindo Dá uma mordida aqui, vamos ver se tá acordado E aí, pack? Nossa, agora tem uma carcaça aqui, vai dar pra me alimentar E ele tá indo embora lá, ó, isso, vai embora, Alossauro Mostramos quem é que manda, mais ou menos, porque ele acabou me acertando uma mordida ainda E eu poderia ter falecido Agora eu tô aliviado Eu acho que tem um megalânia aqui embaixo da árvore Opa, e aí? Não, o que é isso, megalânia? O cara tá me perseguindo aqui Sai O que é isso, velho? Eu tava de boa Calma Ah, toma, dei uma mordida nele Aí, ó, mais uma Mais uma Mais uma Eu acho que a gente tá indo bem, galera Acho que ele vai cair Nossa, dei altas mordidas já Aí Galera, acho que eu vou derrubar Acho que eu vou derrubar Olha só Nossa, ele tá dando muito dano Aí, derrubei Caraca, que batalha insana, maluco Saí ferido, mas pelo menos a gente conseguiu sair vitorioso Olha só Tá ali a carcaça dele Pelo menos uma comida a gente já tem Depois daquela carcaça do pack, agora temos um megalânia azul aqui, ó Bonito Salamandra Pronto, agora eu só preciso recuperar Vou até dormir um pouco Nosso dripto aqui, ó Tem que descansar depois da intensa batalha Que a gente teve que enfrentar Bom Vamos ficar observando Passou o alossauro É aquele alossauro Olha só É aquele alo Vou dar amizade pra ele agora Opa O pior é que é aquele alossauro mesmo Ah, ele sentou ali Acho que eu vou chegar perto dele Amigo, amigo Ó Aí, ó Amizade Tá bom Até mais Até porque amizade se constrói assim, né Primeiro sai no soco Depois vira amigo Tem um carcha passando ali E aqui atrás tem um alossauro Outro alossauro Tem bastante alossauro até Por aqui Eu vou tomar uma água agora Porque eu já tô ficando com sede Depois eu volto ali e Termino a carcaça do Mega Mas antes disso Tem que tomar uma aguinha aqui, ó Tá, o alossauro tá indo embora Não tem problema Pode ir Tá, o... Eu acho que é um carcha Tá indo se juntar lá com outros dinossauros Que estão naquela região Rapaz Eu acho que passou um acro ali atrás Ali ele, ó Ô maluco O bicho é grande Olha só o que você tá correndo aqui, ó Consegui tirá-lo da toca Toma Quase Vou pegar Minha fome tá baixa, né, galera A gente tem que se alimentar Aí Peguei Mais uma mordida Aí Caraca Vibrou Ah não, chega de brincar agora Não dá pra ficar brincando com a comida, né Aí Rapaz Pegamos aqui E nos alimentamos Pronto É isso aí, ó Comida saudável Muito boa Fresquinha E Aqui Pelo que parece Não tem ninguém Então a gente vai poder migrar pra outro lugar Pra poder encontrar Alguma dificuldade a mais Aí, ó Terminamos O bom é que a gente já tá com marca de batalha, né Isso aí Deixa a gente mais engrandecido Mais intimidador Uou Até porque o Dripton em si Ele não intimida muito, né A altura dele Meio magrinho Mas a gente é rápido e forte E aqui na frente Já tô vendo o bicho azul O que que é isso? O Alossauro e o Tiranos Ó Passou correndo um pack ali Vamos deixar o cara dormindo Ó o tamanho desse Deino, velho Tá ferido Dá pra gente pegar Vou morder, vou morder Aí Beleza Ai, caraca Olha a mordida Monstro Arradada Ó Minha vida maluca Agora tô bem mais ferido Caraca Vamos sair daqui Vamos sair Porque ficou feia a coisa Maluco Olha o tanto de vida Eu achei que ia conseguir eliminar aquele Deino rapidamente Mas infelizmente O cara tinha mais vida do que eu previ Agora eu só tive que me afastar um pouco Já dei uma tomada de água Já tô tranquilo E vou deitar aqui Porque eu tô precisando E nossa Foi louco, velho O bom é que eu já recuperei Então já tô ficando melhor Até minhas cicatrizes já não estão muita coisa Ainda tenho Mas é isso aí Vou ficar deitado aqui Olha ali, ó Tá passando um para Tá passando um noviana E aqui na frente tem aquela estrutura estilo Mad Max Tá, tem alguns outros dinossauros e criaturas ali pra trás Então só vou ter que ficar atento A mordida que o cara me deu aqui Caraca, velho Eu achei que até ia ficar algumas cicatrizes Mas pelo visto não Pelo que parece A gente já tá se recuperando muito bem Vamos ver se a gente consegue pegar ele Se eu tomar uma mordida eu vaso Ó, tô colado atrás Tá, beleza Calma Aí tô mordendo Peraí Tem um para Não, peraí Eu achei que o para ia ajudar ele Nossa, tá brabo O Alé é amigo aqui agora Que que tá Nossa, olha a cara do bicho Tá muito brabo Mas eu entendo Tudo bem Eu tentei mordendo É que eu não tô com fome Então Ah, é o Mas foi mordendo a zoeira mesmo Ó, tá passando ali algum Que bicho é esse? É um tigre dente sabre? Pior que é mesmo Olha só Toma Aí Caraca, todo mundo deu uma mordida Cabeçada Aqui, aqui, aqui Tá quebrado Vou pegar Ah, vai ser tu Toma Quase Tá, vamos correr daqui, galera Porque aquele giga tá tentando me pegar também Ô, bicho que Olê Toma Quase Não pegou Tá, ele saiu correndo Vou embora Vamos deixar quieto E o que que ele cara quer? Olha, amigo Ó Pelo que parece É isso aí mesmo, então Será que ele vai vir aqui? Ó, manda amizade pra ele Nossa Certo O cara veio e me deu um tapa na cara, maluco Ó Ó Qual é? Toma Acertei Pegou na cara dele E aí, o que que tu vai fazer? Ah, vou atrás de ti, velho Aí Tomou mais uma Ué Tá fugindo? Acho que ele vai cansar em algum momento Cansou Toma Toma Ó Tá tentando escapar Maluco, ele morde forte Eliminei Aí Eu tentei dar amizade, mas Tá vindo o giga muito brabo Valeu, giga Pode ficar com a carcaça Não quero Bom, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se divertido depois dessa batalha épica Que aconteceu Eu vou ter que deitar e recuperar Porque O sangramento tá alto Mas é isso aí, então Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que Caso você queira ser membro Do canal Tá aí na descrição Ou no tópico fixo mesmo Beleza? Valeu Então e Fui Até Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri